Olá, bom, nesta aula veremos um pouco mais sobre engenharia econômica, focando de forma mais específica em matemática financeira, no tópico sérias de pagamento ou prestações. Lembrando que nunca se soma ou subtrai quantias que não estão na mesma data, que é o princípio fundamental da matemática financeira, que é o custo do dinheiro no tempo, setinha para baixo, saída de dinheiro do caixa, setinha para cima, entrada de dinheiro. Quando se fala em sérias de pagamento, nós temos quatro critérios. Primeiro, ocorrência, pós-tecipada, que é o mais comum do mercado. Se compra hoje, daqui a um período, geralmente daqui a um mês, começa o primeiro pagamento. Antecipada é quando tem a entrada, a famosa entrada. Uma parcela é dada no momento da compra, período zero. E o deferido é a mesma coisa que carência. Comprei hoje, daqui dois, três, quatro meses ou mais, será feito o primeiro pagamento. Em segundo, quando a periodicidade, periódico, é quando se tem valores sequenciais. Um, dois, três, quatro, cinco no tempo. E não periódico, por exemplo, tem 100 reais no período, 200 reais no segundo período, e no sexto período, mais uma contínua. Nós não temos valores periódicos, sequenciais. E duração que pode ser limitada. A vida econômica pode saber quando o projeto durará. Indeterminada é a mesma coisa que perpétua. E os valores que podem ser constantes ou variáveis. Constante é quando você projeta o fluxo de caixa e acha que aquelas quantias estimadas é o que vai acontecer. Variáveis é quando aquelas quantias no tempo se tornam variáveis aleatórias. Ou seja, o seu valor não pode ser perdido de forma exata. Falando de uma forma mais tranquila, mais comum, digamos assim. Não muito estatística, por enquanto. E algumas simbologias. PMT, o que significa prestação em vez. PV é a mesma coisa em capital. FV é a mesma coisa em montante. E em, já sabemos o seu significado. O primeiro é chamado de fator de acumulação de capital. Quando que eu uso ele? Quando você tem parcelas, tem prestações e quer saber o valor futuro. Acabou. Neste caso, se forem feitas cinco depósitos sem reais em uma aplicação financeira, qual é o meu valor futuro? Qual é o meu valor montante? Recordando de equivalência de capitais, o quinto período seria a data focal. Então, basta pegar... Perdão por falar pegar, mas basta... Quando eu digo assim de pegar, é a mesma coisa que capitalizar, tá? Perdão pela fala. Significa a mesma coisa. Basta capitalizar cada quantia para o quinto mês. Depois somar. Então, nós temos aqui, aplicando a forma do montante, que já conhecemos. O montante chegou a 100 vezes. 1 mais i elevado a i, no caso aqui é 4, em relação ao valor de 100, que está no período 1, no mês 1. Aqui mais 100, porque esse mais 100 aqui, refere-se ao quinto depósito, que está no mês 5º. Não se faz nada com ele. Ao fazer isso, nós encontraremos, ao somar aqui tudo, encontraremos o valor acumulado, ou seja, o fator de acumulação de capital, no quinto período. Agora, eu tenho o seguinte. E se fosse 100 períodos? Seria muito, muito cansativo fazer 1 por 1, pela forma do montante. Para tal, recorreremos à soma de uma png. Que nós temos a 1 vezes que é a razão elevada a n. E lembrando que a razão é igual a 1 mais i. Ou seja, o nosso fator. Então, reescrevendo, a equação fica 1 vezes 1 mais, em caso, 4%. 1 mais 0,04 é igual a 1,04. Seria 1 vezes 1,04 elevado a n, menos 1, dividido por 1,04, menos 1. Então, nós teremos. Vai ficar bonitinho, pessoal? Tudo aqui está entre parênteses, tá? Para não ter erro aqui ao fazer. Perfeito. Só para mostrar para vocês como é que estará especial, tá? E podemos reescrever da seguinte forma. fv ou montante da mesma igual a mt vezes. 1 mais i elevado a n, menos 1. Vou deixar aqui bonitinho. Para não ter dúvidas, como que seria feito. Retirei esse 1 vezes aqui, porque ele não agrega nada. Então, deixando a expressão mais limpa, ficaria dessa forma. Aplicando na expressão, teremos 541,632 o valor futuro. Em resumo, se fizermos 100 depósitos iguais a 100 reais, sendo a taxa de 4% ao mês, teremos ao final do quinto mês esse valor, tá? Pela HP. Vamos lá. STO e X, pessoal. É para habilitar o seno visor. Lembrando que vocês viram aqui. Corresponde aos juros compostos, tá? Então, vamos lá. 100. CHS. CHS, troca de sinal. PMT. Informei pela HP que tem um valor de 100 unidades comunitárias com prestação. 5M, são 5 prestações. 4I, que é a taxa. E clique em FD. Encontraremos o mesmo valor obtido aqui pela forma manual. Bom, o que é o fator de formação de capital? Vamos entender. É o oposto do anterior. Aqui é o seguinte. Agora eu tenho um montante. Quero encontrar as parcelas. É um exemplo muito prático. Imagine que daqui a pouco, daqui a 18 meses, eu queira fazer uma viagem, por exemplo. E vou gastar 20 mil reais nessa viagem. Então, quanto que eu tenho que depositar mensalmente, 18 depósitos iguais, para que ao final de 18 meses eu tenha esse montante desejado? É uma aplicação prática de planejamento financeiro. Então, sempre que eu tenho um montante e quero obter as parcelas, trabalha-se com o fator de formação de capital. Qual que é a diferença? Vamos ver aqui. O PMT passa para cá, o FV passa dividindo. Teremos isso aqui. Rearrangindo a expressão, nós temos que PMT, ou seja, é igual a PMT FV vezes I, que divide 1 mais I elevado a N menos 1. Aplicando na expressão, teremos o quê? 100. Então, para que você tenha 541,63 aproximadamente, ao final de 5 períodos, você deve realizar 5 depósitos iguais de 100 reais, por exemplo. Pela HP, FCLG limpa todo o registro. Então, deixa eu lembrar qual é o valor, 541,332. Então, 541,332, CHSFD. Informei que isso aqui é valor futuro para HP. 5N, 4 e PMT. Retornaremos ao valor obtido anteriormente. Bom, estou quase acabando. Agora veremos o fator de valor atual. Recapitulando, quando que se usa o fator de acumulação de capital? Temos prestações e quero encontrar o montante. Acabou. Quanto que se aplica o fator de formação de capital? Eu tenho o montante e quero encontrar prestações. Acabou. E quando que se aplica o fator de valor atual? Eu tenho prestações e quero encontrar o capital. Aquele valor que originou inicialmente estas prestações. Esse caso. Há 100 depósitos e quero saber qual seria o valor inicial, o seu capital, que corresponde a esses 100 depósitos feitos em 5 períodos. A dedução está aqui nos lábios. Vamos ver aqui em detalhes. Porém, ocupa a expressão final. Então, nós temos aqui que PV é igual a PMT vezes 1 menos 1 mais i elevado a menos i. 1. Essa é a expressão final do fator de valor atual. Complicando essa expressão que nós temos, deixa eu arrumar aqui embaixo, 100, que é o valor inicial das parcelas, vezes 1 menos 1 mais i elevado a menos n, dividido por i e depois multiplicado por 100. Então, teremos esse valor, 445,18, aproximadamente. Pela HP, como é que se faz? É por CLX, 100, CHS, PMT, são 5 depósitos, 4i, que é a taxa, PV. Teremos aqui o valor encontrado manualmente. Esse é o fator de valor atual. E o inverso é chamado de fator de recuperação de capital. O que é isso? Eu tenho o meu valor financiado e quero encontrar as parcelas. Sempre que eu tenho um valor financiado ou capital e quero obter as parcelas, nós aplicamos o fator de formação de capital. Vou colocar aqui bonitinho, pessoal, aqui em coxete para não ter dúvida com relação à forma de matemática. Só para deixar tudo bem amarrado. Pronto. Então, nós temos, quando eu tenho o valor financiado e quero encontrar as prestações, temos que PMT igual PV vezes i, que divide 1 menos 1 mais i elevado a menos n. Aplicando a expressão, supondo que era esse o meu valor financiado, o meu capital, e quero encontrar as parcelas que eu tenho que pagar. Então, a taxa de 4% significa que nós temos que pagar 5 parcelas de 100 reais. Pelo HP, 445, 1,182 CHS PV, que é o valor financiado, 5N, que são as parcelas, 4I PNT. Pronto. Temos aqui os valores das prestações. Então, esse é o mais comum de todos. Todos são fluxos pós-antecipados. O último que nós faremos são os fluxos perpétuos, que é muito comum para a aplicação no mercado imobiliário. Ou seja, imóveis. Imagina o seguinte exemplo. O valor de que o aluguel, ou seja, o aluguel de uma casa, entenda como se fossem os juros. Então, esse é o valor que a pessoa recebe do aluguel, a taxa de 1%. Quer saber qual é o valor desse apartamento? Então, basta pegar, para encontrar o PV, basta pegar o valor do aluguel e dividir pela taxa. Significa que esse apartamento vale hoje 65 mil. Como você invita os 100 mil, significa que não vale a pena vender esse apartamento hoje. Tudo bem? Qual que é a outra forma de ver esse exemplo? Imagina que você tem um apartamento, uma casa de 100 mil reais. E sabe que na taxa média praticada pelo banco, 1% é o mesmo. Taxa maravilhosa. Então, você quer saber qual deve ser o valor mínimo do aluguel que compense ficar por casa. Então, basta pegar o valor da casa e multiplicar pela taxa. Nesse caso, por mil reais ou mais, vale a pena manter a casa e viver de aluguel. A nossa próxima aula é sobre fluxo de caixa não convencional, que envolve entrada e carência. Och, até agora, para receber! Obrigado.